Uma pesquisa aponta que os ganhos dos caminhoneiros têm diminuído no Brasil nos últimos quatro anos. O motivo seria o aumento dos custos, que não é acompanhado pelo valor do frete. Já os economistas afirmam que as perdas estão relacionadas a medidas de incentivo econômico que não saíram como esperado. O Valdomir é caminhoneiro há mais de 35 anos. Nesse tempo todo, as dificuldades para continuar na profissão só aumentaram. E o maior vilão é o valor que ele recebe pelos fretes. Quando eu comecei a trabalhar com caminhão, você sobrava 70%, 80%. Hoje, sobra 20%, 30% num caminhão. Então, fica numa situação que você tem que sustentar a manutenção do caminhão, pneu, mais a casa, né? Então, fica uma situação muito difícil hoje para trabalhar. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ilus, especializado em logística, mostrou que há quatro anos o ganho dos caminhoneiros tem diminuído no Brasil. No acumulado de 2018, os motoristas de transporte de cargas receberam apenas 3% do valor do frete. Numa conta bem simples, se o frete custa 10 mil reais, o caminhoneiro só fica com 300. Apesar de todas as dificuldades, a pesquisa também aponta que o setor chegou a essa defasagem devido ao estímulo do governo no setor automobilístico. Ou seja, o número de compras de caminhões aumentou, mas a economia não acompanhou o crescimento. Quando o governo faz algum tipo de intervenção, ou seja, de política muito pontual, muito setorial, você pode criar uma falha de mercado em que apenas aquele setor infla, só que os demais também precisam crescer junto. Então, se os demais não crescem junto, esse setor vai acabar passando por uma crise que é praticamente iminente. Já é uma crise até já anunciada quando você trabalha apenas com determinados setores. O ideal é que toda a cadeia receba determinados incentivos para que isso daí possa gerar um crescimento como um todo. Depois da greve dos caminhoneiros, o governo federal anunciou a redução de 46 centavos do preço do óleo diesel por dois meses, a suspensão da cobrança de pedágio pelo eixo suspenso, a criação de uma tabela mínima de frete, além da garantia de 30% dos fretes da Companhia Nacional de Abastecimento. Mas, para o economista, as mudanças podem ter reflexos negativos para o país. A pergunta é de onde vai vir o recurso. Então, você tem que sacrificar alguns outros setores da economia em detrimento de um outro setor da economia. Então, quando nós temos uma política pontual, a gente tem um reflexo mais à frente, que é o que aconteceu. Se a economia não cresceu e houve um incentivo muito grande, uma quantidade muito grande de caminhoneiros circulando pelo país, fazendo seus trabalhos, então, isso daí criou essa falha e agora a situação é nossa, é de aguardar mesmo o que vai acontecer o ano que vem.